Música Localizada na rua 7 de setembro, na superquadra de compras de Taquari, especializada nos segmentos de floricultura e decoração de festas e eventos. A Encanto está no mercado há 5 anos encantando e realizando sonhos, destacando-se consecutivamente em pesquisas de publicidade como a melhor decoração de festas e eventos de Taquari, nas pesquisas marketing e fama desde o ano de 2010. Música Desenvolvendo projetos personalizados e por isso originais para sua festa, sempre procurando atender as expectativas de todos os clientes. Possui uma equipe altamente qualificada para planejar e organizar sua festa, onde a arte e a criatividade caminham juntas com requinte e elegância. A experiência aliada ao padrão de qualidade e bom gosto fazem com que seu evento seja perfeito e que transforme a noite dos seus sonhos em uma superprodução pagando menos que você imagina. Música Encanto, festas e eventos, encantando e realizando sonhos. Faça parte você também da história da Encanto. Conheça um pouco do nosso trabalho e apaixone-se pelos nossos serviços. Música 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 Mas aqui é meu número, então calla-me, baby E todos os outros pais Tried to chase me Mas aqui é meu número, então calla-me, baby Before you came into my life I missed you so bad I missed you so bad I missed you so, so bad Before you came into my life I missed you so bad And you should know that So call me, baby This will never be the same I'm glad you came You cast a spell on me, spell on me You hit me like the sky Fell on me, fell on me And I decided you look well on me, well on me So let's go somewhere no one else can see you and me Turn the lights out now Now I'll take you by the hand Hand you another drink Drink it if you can Can you spend a little time? Time is slipping away Away from us, so stay Stay with me, I can make Make you glad you came The sun goes down The stars come out And all that counts Is here and now My universe Will never be the same I'm glad you came I'm glad you came You cast a spell on me, spell on me You hit me like the sky Fell on me, fell on me And I decided you look well on me, well on me So let's go somewhere no one else can see you and me Turn the lights out now Now I'll take you by the hand Hand you another drink Drink it if you can Can you spend a little time? Time is slipping away Away from us, so stay Stay with me, I can make Make you glad you came The sun goes down The stars come out And all that counts Is here and now My universe Will never be the same I'm glad you came I'm glad you came I'm glad you came So glad you came